E aí pessoal, beleza? Tá de volta e hoje eu vou trazer um jogo diferente aí como vídeo, né? Vou fazer uma sériezinha bacana, espero que vocês gostem. O nome desse jogo é Raft, ou Raft. Esse jogo é um jogo gratuito, tá? Mas você pode fazer o donation pra ajudar, caso você queira. Então fica a dica, né? Vambora, vamos pro jogo. E é isso aqui, ó. O jogo começa a gente aqui com uma corda. Essa corda aqui eu posso jogar ela longe, ó. Pra pegar os recursos que estão passando bem longe. Nós temos aquele amiguinho ali que ele fica... Vocês vão ver durante o vídeo. Eu espero que vocês gostem. E antes que venham... Cara, se você tá vindo no comentário e fala, ah, tá imitando X ou Y. Quando um youtuber faz um jogo, ele não compra os direitos autorais do jogo, né? Não significa que ninguém mais pode fazer. Quando um youtuber faz um jogo e as outras pessoas começam a fazer, é porque esse youtuber fez uma coisa boa. Ele apresentou pra outras pessoas um jogo bom. Tá bom? Então, para de encher o saco. Para de ser chato na internet. Aqui, ó. A gente já vai pegando a madeirinha aqui. Ó. Aqui, ó. Tanto de recursos que tá vindo aqui, ó. A gente já cata tudo, ó. Pega tudo, pega tudo. Beleza. Daqui a pouco aquele arrombado ali já vai me atacar. Eu tenho que ser rápido, gente. Porque... Olha lá, ó. Eu tenho a sede ali do lado, ó. Ah, é verdade, gente. Eu tenho que fazer uma coisinha básica aqui. Senão vocês não vão ver a comida, né, gente? Então, pronto. Agora tá tudo certo. Vamos começar aqui. Vamos brincar. Vamos brincar porque... Vai, pega. Cacete, velho. Eu sou muito ruim pra pegar esses troços. Beleza. Eu não peguei isso, mas peguei a coisa. Eu abro o menu. Posso fazer copo, corda. Posso fazer rede. Posso fazer coqueiro. Ah, madeira, madeira. Olha aqui, madeira. Isso. Tá vindo bastante madeira. Isso aqui, ó. É o item mais importante do jogo. A gente tem que fazer fibra com essa porcaria. Fazer corda com essa porcaria. E chega uma hora que... Velho, você precisa de... Você precisa de muito disso pra fazer corda. Muito. Você não tem noção. Faz um teste aí. Vê se você fala muito ou muito. Posso que você fala muito. Muito. Ninguém fala muito. O que a gente coloca esse N? Alguém tem essa explicação? Deixa aí no comentário se você sabe a explicação da gente falar muito. Muito. Ai, o tubarão. Sai. Vem lá, seu arrombado. Beleza. Eu já dei uma luteadinha. Então aqui, ó. Primeira coisa que eu tenho que fazer é corda. Pra cacete. Passa na madeira aqui embaixo de mim. Passou isso. Passou metal. Beleza. Ok. Deu pra fazer mais uma corda. Primeira coisa que a gente tem que fazer, gente. É pra matar sede e fome. Tá? Porque... É cruel. Tá? Vou fazer ferramenta. Eu faço um martelinho. Pra poder craftar as coisas. Certo? Já vou fazer uma... Uma coisa de pesca pra... Vem cá, madeirinha. Vem cá, madeirinha. Vem cá. Vem cá, madeira. Perdi uma fibra. Perdi duas fibras. Será que eu consigo buscar ela? Posso que o tubarão acho que tá me atacando. Caralho. Busquei a fibra lá longe, filho. Não. O tubarão tá atacando. Vou pegar só isso aqui agora. E já vou começar a craftar, galera. Porque o bicho vai pegar. Pega tudo. Pega tudo. Jesus. Nossa. Catei coisa pra cacete. Beleza. Vamos craftar aqui, ó. Aguinha. Preciso de mais metal. Puta que páreo. O metal não é tão útil assim no jogo não, tá, gente? Eu já percebi que ele é útil só no comecinho, assim. Porque a gente tem que fazer essas coisas primárias. Não sei depois se ele vai ficar mais útil. Mas não. Uma coisa interessante que me ensinaram quando eu tava começando a fazer esse jogo. Lá vem, lá vem. Arrobado. Pisa na cabeça dele. Solta. Eu vou pegar aqui meu... Agora eu já vou colocar outro, né? Deixa eu aumentar meu range de coisas pra fazer. Porque senão eu tô fudido, né, gente? Beleza. Aí na meiuca aqui a gente já coloca o negocinho de água. Aqui, ó. Beleza. Ok. Faz o copo. Preciso de mais ferro. Oh, meu Deus do céu. Só tomo ferro. Vai. Pegou? Não, pegou, não. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Não sei o que eu tenho que pegar, filho. Você é doido? Vem cá, filho. Dá ferro aí. Beleza. Peguei ferro. Peguei isso. Ok. Agora eu posso fazer o copinho. Grafita o copinho. Certo. Tá aqui. O que a gente faz? Põe água nele e põe ele pra cozinhar. Pronto. Agora o que eu tenho que fazer? Posso pescar também, galera. Ó. Pescaria é o seguinte. A gente tem que esperar o negócio descer. Quando ele desce, você já pegou um... Você pegou o peixe. Beleza. Peguei um peixe. Aí, o menino já começou a tossir. Ajuda o menino que tá doente. Vamos. Ok. Peguei um ferro. Vou pegar mais longe, porque eu quero pegar madeira também. Madeira parece que vem em abundância, gente. Mas não vem não, tá? Bebe a água. Enche de novo e vai pra cozinhar. Certo? Agora vamos fazer um negócio aqui de comida. Já posso fazer? Não. Não posso, porque eu tenho que pegar mais ferro. Beleza. Ok. Tem dois ferros. Um monte de coisa passando ali, ó. Vai. Peguei mais uma madeirinha. Aquilo ali eu não vou conseguir pegar nunca, fi. Deixa ali. Vai, vai, vai. Puxa. Peguei. Caralho. O que é? Mito, fi. Não, não, não. Pega, 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 pega. Pegou. Ok. Barril. Tá com cia de novo, fi. Pelo amor de Deus, velho. Impossível. Enche. O ideal é ter dois negocinhos desses que... Você vai ter água... Em abundância. Ai, Gold, mas que jogo chato. Velho, isso aqui é muito viciante. Se você começar a jogar, você não para. Isso aqui é muito bom, gente. Eu devo... Eu devo fazer assim, galera. Eu vou fazer... Se eu fizer uma série, por exemplo. Uma série de vídeos. Talvez eu grave tudo junto. E vou... Cortando. Ou então eu passo para o Confuso editar. Sei lá. Não sei se ele vai querer fazer zoeira nesses vídeos. Não sei se vocês querem que seja com zoeira ou não. O Confuso é muito chato, tá? Queria falar, não. Deixar registrado em vídeo aqui que o Confuso é muito chato. Ele edita bem pra cacete, mas ele é chato. Tá? Você é chato, Confuso. Você é muito chato. Viu? Eu aposto que se ele for editar esse vídeo, ele vai me fuder com essa zoeira que eu estou fazendo com ele. Pega esse madeirão ali. Pega essas madeiras porque tá... Ah, tinha duas, viado. Por que você não pegou as duas? Pega essa fibra aqui. Opa, não. Isso aqui não pode deixar passar, não. Isso aqui é... É ouro, filho. Olha o bicho que sente sede. Meu Deus do céu. Tá no meio do mar também, né, velho? O que você vai reclamar? Lá vem, filho do Aego. Lá vem. Tem que fazer a lança logo, gente. Deixa eu fazer corda. Faz corda. Beleza. Faz corda. Passa madeira. Dá essas fibras aí. Dá as fibras. Aí. Fazer essa lança aqui que a gente evita dele nos atacar. Tá, galera? Tá vindo muita coisa, gente. Eu tenho que fazer rede logo. Essa primeira... A primeira jogada, gente, é sempre assim. É... Lute, lute, lute. Vamos lá. É lutear até não poder mais. O barril tem que pegar. O barril eu peguei. Ok. Peguei bastante fibra. Eu não enchi o copo. Olha aí. Vai sentir sede. E vai me fuder. Cadê o martelinho? Vamos começar a produção aqui, gente. Tá? O negócio vem de lá, né? Então, o que a gente vai fazer? Vou fazer mais uma casinha aqui. E agora eu vou fazer o quê? Rede. Não vou, porque eu não tenho corda. Fazer rede para o negócio começar a lutear sozinho, gente. Porque senão eu fico fodido aqui. Beleza? Coloco um aqui. Coloco outro aqui. Ok. Fechar demais, boleto. Porra. Eu vou fazer um negócio de comida também. Porque senão o bicho vai começar a pegar. Um pouquinho na meiuca também. E põe o peixinho aqui para cozinhar. Bebe água. Enche. Coloca de volta. Certo. Estamos indo, gente. Estamos indo. Quando você começa a sentir que você não está mais perigando morrer, é reconfortante, tá, gente? É muito reconfortante isso. Eu espero que o áudio desse vídeo esteja bom, gente. Eu estou usando o microfone de lapela porque ele pega muito menos chiado. Está muito calor. Eu tenho que ficar com o ar-condicionado ligado. E o chiado do ar-condicionado ferra com o áudio. Mesmo que eu tire o chiado depois, ele... Tirar o áudio significa que eu vou tirar um pouco da qualidade da minha voz também. Espero que seja bom. Pega o ferro. Pega a madeira. Puta que pariu, velho. Para, bicho. Meu Deus do céu. Vamos pescar mais um peixinho aqui. Vou pescar mais um, não. Vou pescar mais alguns. Vou pegar mais uns três. Beleza. Um. Dá para colocar ali enquanto eu estou pescando. Aqui ele não pode passar, não, gente. Vem cá. Você é louro. Vem cá, fibra. Porra, perdi a fibra. Aí, ó. Está vendo? Aqui a rede começa a lutear sozinha para você. Ela captura as coisas. Deixa eu fazer mais aqui. Você pode fazer mais uma? Vai. Vamos lá. Põe a redinha aqui. Beleza. Não. Não vou gastar corna agora, não. Pega a madeira, gente. Não ignora a madeira, tá, gente? Não ignora. Toma essa porcaria. Leve essa água. Enche. Coloca. Tem um barril aqui. Não vou perder de jeito nenhum. Tem que pular na água para pegar. Barril não pode perder, não, gente. O barril dá muita coisa. Muita mesmo. O barril é alfa, né, gente? De vez em quando ele dá umas bugadas. Cadê a lança? Sai, arrombado. Sai, arrombado. Sai, arrombado. Sai, arrombado. Aqui, ó. Você clica com o botão direito e vai em Repair. Beleza. Reparei. Aqui não, rapaz. Aqui agora a gente está equipado contra você, seu safadão. Porra. Pega tudo. Não, a rede ainda pegou isso aqui. Fazer mais uma rede. Corda. Tira essa porcaria da mão, arrombado. Isso. Madeira. Pega a madeira. Isso. Pega isso aqui. Certo. O que a gente faz agora? Fazer mais uma rede. Para completar o... A brincadeira aqui, ó. Ok. Agora está tudo certinho. Mas eu já vou começar a... A aumentar... A nossa residência. Não dá. Põe um peixe para cozinhar. Deixa eu ver se trouxe da mão, viado. Beleza. Aí você já vai começando a beber água... Antes dela... Reclamar que isso não te estressa. Não posso fazer a corda. Beleza. Já aumentei aqui. Nossa, o tanto de madeira. Pega, 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 pega. Caraca. Esse tanto de madeira. Eu peguei uma. Não. Vou mandar buscar. Vou buscar. Puta que pariu. Você é muito cego. Está de sacanagem. Vem cá, madeirinha. Isso. Tubarão fica ali. Fica rodeando a gente. Esse viado. Isso aí fica rodeando a gente mesmo. Tem jeito não. Fibra. Sempre bom. Né? Precisa sempre. Come. Bebe. Enche o copo. Enche o copo. Coloca de volta. Pega isso aqui. Pega tudo. Ok. Não dá para fazer mais corda? Dá. Então já vou. Não. Fiz merda. Não tem problema. A gente grafita um machadinho. P.U. Beleza. Quanto mais coisa dessa que você tiver, melhor, gente. E depois, daqui a pouco, eu vou conseguir fazer uma coisa que vocês vão gostar. Sem corda. Precisa de três cordas. Tem só uma. Aí é dislike. Daí. Mais aqui. Obrigado. Que é o Johnny Tubarão. Que ele vai vir. Certeza que ele vai vir, esse viado. Mais uma corda. Falta só uma para eu conseguir completar ele. Peguei a corda. Você pula na água e vem babando, filho. Vem louco. Será que dá para eu atrair ele e... Para matar, hein? Se der, eu vou fazer, velho. Esse viado. Põe essa madeira para cá. Ó. Já tem coisa para plantar batata. Então. É o seguinte. Já planta aí umas batatinhas também. Para ficar chavoso. Aqui, ó. Planta aqui. Pega a batata. E planta. Beleza. Plantei três batatinhas ali. Pega. Pega, roubado. Cacete. Precisa ver corda. Não, 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 não. Bate nele. Bate nele aí, ó. Vaza. Não deixei. Bebe a água. Enche o copo. Coloca de volta. Vou cozinhar batata. Batata não é tão bom, não. Porque dá pouca comida. Gente, quanto maior a sua rede, melhor, tá? Isso aí é um... É fato. Eu vou tentar fazer uma base autossustentável aqui com muita madeira. Muita, muita, muita. Muita madeira não. Muita rede. Eu não preciso me preocupar com essas porcarias. Peguei a fibra. Tá bom. Peguei a fibra, tá bom. Não era se eu não pegasse nada. Parar de preocupar um pouquinho com aquilo ali. Já bebe a água aqui de novo. Vai. Enche. Coloca. Come a batata. Põe outra pra assar. Certo. Tá, tá, tá de boa. Tá tranquilo. Ok, 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 beleza. Certo. Pega o ferrinho, pega o ferrinho. Beleza. O que mais que a gente pode fazer? Por enquanto nada, né? Eu quero fazer rede só. Tem bastante madeira, mas eu não tenho fibra pra fazer as redes. Fibra é peça rara no nosso negócio. Não vou fazer isso enquanto eu não tiver feito essa rede aqui. Coloca essa rede aqui. Vamos fazer outra? Então já vou colocar outra aqui, ó. Foda-se. Só não posso pôr madeira. Que ainda não tem a nossa... Mais corda, tá? Tá. Tá. Bom, galera, esse foi o início do vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos fazer uma base sinistra aqui. Nós vamos fazer um prédio. Vocês vão ver. Operação Prédião do Goldão. Fazer um prédio. Faz sentido? Não faz. O certo era eu lutear, fazer um barco e ir embora pra terra firme, né? Mas... Se eu posso fazer isso, por que eu vou sair daqui? Tá de boa. Vamos viver no mar. Beleza? Então, vamos lá. Valeu. Falou. E até o próximo vídeo. Deixa o like aí.